Fala, galera! Olá! Olha eu aqui, Jônia, novamente, estou com um novo vídeo E eu estou dando sequência à série de perfumes frescos Para esse calor que já está fazendo aí no Brasil Ou que já faz o ano todo, independente de algumas regiões Dependendo de cada uma aí, tem o seu clima certo ou errado, infelizmente Bom, gente, eu já fiz um top 5 de perfumes inspirados Onde eu coloquei masculinos, femininos, unissex E agora eu vou continuar com esses 5 perfumes Vou mostrar hoje 5 nacionais femininos Depois serão os nacionais masculinos, importados femininos E importados masculinos Todos esses perfumes para o calor Eu escolhi apenas 5, gente Porque eu tenho vários top 10 de perfumes para o calor Tem gente que vai falar assim De onde vai faltar o top 10 desse top 5 aí? Sim, vai faltar porque eu já mostrei vários Então, para não ficar tão repetitivo Eu resolvi colocar esses 5 Então, assim, galera Vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim Manda aquele like para dar uma moral para o nosso canal Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se E já clique no sininho para ativar as notificações Quem me segue no Instagram, que é arroba.johnitogneri Fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal Acompanhe as minhas loucuradas E de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá Tá bom, gente? Então, escolhi 5 perfumes para vocês aqui E detalhe, a maioria ainda nem gravei resenha Que eu tenho que gravar resenha para vocês Prometo que eu vou gravar resenha nessa época de calor Porque está bem um clima propício para fazer essas gravações Então, vou começar aqui com os que eu ainda não tenho resenha Eu não sei o porquê que eu ainda não tenho resenha do Florata Blue Ou Florata em Blue, né? Atualmente está escrito só Florata Blue Esse perfume fresco, gostoso, cheiro de banho tomado É aquele perfume assim, ó Você tomou um banhozinho, né? Está querendo ficar fresco ainda e tal? Perfeito Aquele perfume perfeito mesmo para isso Vamos agora para o próximo perfume Ele é até novo na coleção Eu tenho que gravar uma resenha dele e tal Que é o Kayak Feminino Não é muito falado nesse perfume e tal Eu me lembro muito de uma amiga minha da Juventude Que usava muito ele Esse perfume é bem cítrico, sabe? Tem várias notas cítricas É um perfume que muitas pessoas vão falar Ah, Dionne, não é o mesmo de antes Sim, não é Mas ele ainda é um ótimo perfume para o calor Um perfume feminino nacional para o calor Que é isso, é o tema aqui E para mim ele ainda está valendo Ele ainda está bom Aquela coisa, né? Mas o que? Tem coisa que... Ai, ai, ai Mas eu não tenho que reclamar da fixação do Kayak da Natura não, tá gente? Um outro que eu vou mostrar para vocês Que ainda não tem resenha no nosso canal É esse daqui O Quasa Drop XX Ou Drop XX Como algumas pessoas gostam de falar Tem um cheirinho muito gostoso, sabe? De melancia aqui dentro Apesar dele ser classificado como um perfume feminino Eu até vejo mais homens usando ele do que mulheres Porque ele tem essa pegada, né? Bem fresca e tal Esse perfume é aquele perfume feminino Para mulheres que não gostam tanto Daqueles perfumes femininos docinhos e tal Então eu tenho que fazer uma resenha desse perfume O mais rápido possível Porque eu gosto de usá-lo Então está aqui, ó O Quasa Drop XX Ou XX, né? O próximo, gente Tem resenha no canal Eu acho ele um perfume muito gostoso Muito envolvente Sempre quando está em época de calor, né? Ele aparece Ele dá as caras aqui Que é o Kayak Aero Da Natura Esse Kayak Aero é muito show de bola Eu também falo que ele é um perfume feminino Para mulheres que não gostam de perfumes femininos Docinhos, sabe? Só que ele tem uma pegada até mais feminina Do que o Quasa Drop XX, tá? Esse perfume, gente, tem resenha no nosso canal Eu falo que mulheres que gostam de perfumes no estilo Cool Water Da Davidoff, a versão feminina Tende a gostar dessa maravilha aqui, ó Bem show de bola mesmo E galera, eu vou dar uma dica para vocês Que querem promoções da Natura, tá? A Vanessa Brandão da Perfumaria Sem Falência Eu sempre indico aqui Quando eu mostro algum perfume da Natura E nunca vou me cansar de indicar Porque tem aquelas promoções Que fica o produto pela metade do preço E acaba o estoque E você nem fica sabendo que teve essa promoção Quando você descobre e já acabou Então, a minha amiga Vanessa Brandão Da Perfumaria Sem Falência Ela caça essas promoções E envia de primeiríssima mão para a galera Na descrição do vídeo Vou colocar o contato dela O WhatsApp para vocês entrarem em contato Ela adicionar vocês na lista de transmissão Que ela faz, tá? Com todas essas promoções E por último e não menos importante Um clássico, né? Que alguns lugares até classificam ele como unissex Mas no site do Boticário está como feminino Gravei uma resenha recentemente Que é essa maravilha aqui O Free Eita só Esse aqui faz parte da história de muitas pessoas Não tem nem como negar isso Muitas pessoas falam Ah, Johnny, não tá o mesmo? Sim, eu sei que não tá o mesmo Eu vou dizer que a galera se fala Não tá o mesmo Sim, eu sei que não tá o mesmo Mas Não tá o mesmo Mas ainda é um perfume Que sim, compensa Eu acho que vale muito a pena Que é o Free Do Boticário aqui Cítrico Aromático Com fundo amadeirado Um perfume que Me encanta Por demais Então galera Tá aqui Minhas 5 dicas pra vocês De perfumes femininos Nacionais Fiquem antenados Que terão dos importados Também vão ter as versões masculinas Quem gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe Um forte abraço a todos E vejo vocês no próximo vídeo Valeu galera E vejo vocês no próximo vídeo